Como manter moscas longe de você e do seu quarto? Prendendo ou matando as moscas. Use papel pega-mosca. Se você realmente tiver um problema com moscas, coloque papel pega-mosca em seu quarto para manter os insetos longe. Embora não seja o método mais bonito, ele definitivamente vai funcionar muito bem. Pendure-o ao sol e longe de qualquer vento para que ele seja mais eficaz. Use uma armadilha de mosca. Coloque uma armadilha de mosca fora da sua janela ou em seu quintal para pegar essas criaturinhas. Entretanto, não instale as armadilhas em seu quarto. Elas podem ser bastante macheirosas e o odor rapidamente tomará conta do ambiente. Pendure sacos de plástico claro com um pouco de água perto de suas portas e janelas. A água nos sacos refletirá a luz e fará com que as moscas fiquem desorientadas e incapazes de entrar em sua casa. Tire proveito de suas aranhas. Se você percebeu uma ou duas aranhas no canto do seu quarto ou penduradas no teto perto da sua janela, deixe-as em paz. Enquanto as aranhas não forem perigosas, elas ajudarão a matar moscas e manter você e seu quarto seguros destas criaturas incomodas. Da próxima vez que vir uma aranha no seu quarto, pergunte-se se você realmente precisa matá-la. Use um mata-moscas. Na dúvida, use o mata-moscas para acabar com a vida miserável desses insetos. Basta posicionar a cabeça do mata-moscas sobre a mosca e usar seu pulso para apêrtá-lo sobre o inseto. Embora não seja uma boa solução a longo prazo, ele vai funcionar muito bem se uma mosca se aproximar ou se você vir uma mosca entrando em seu quarto sem ser convidada. Ajustando seu ambiente. Feche suas janelas e portas. Se quiser manter as moscas longe de você e do seu quarto, feche suas janelas e portas para que os insetos não consigam entrar. Se tiver uma tela sobre sua janela ou porta, pode deixá-la a ela aberta. Apenas verifique se a tela não tem nenhum rasgo ou buraco. Abra a porta e a janela de seu quarto se uma mosca tiver entrado. Assim, ela terá a capacidade de sair. Mantenha os alimentos longe das moscas. Se houver comida no seu quarto ou cozinha, mantenha a coberta para protegê-la das moscas. Moscas adoram o cheiro ou uma refeição doce ou novinha e tentarão chegar tão perto de sua comida. Quanto puderem. Aqui estão algumas maneiras de cobrir os alimentos. Assim que cozinhar uma refeição, guarde ingredientes ou porções extras antes de começar a comer. Quando terminar de comer, lave os pratos imediatamente para impedir que as partículas de alimentos atraiam moscas. Se for jogar comida fora, coloque-a em sacos ou potes bem fechados. Obviamente, moscas de fruta amam frutas. Não deixe sua fruta desprotegida. Cubra-a com uma toalha ou sacola. Tome o cuidado de proteger as carnes. Moscas adoram o cheiro de carne cozida. Se você estiver cozinhando carne, jogue fora todas as sobras e lave a louça quando tiver terminado. Se precisar deixar a porta aberta enquanto cozinha a carne, coloque um ventilador soprando na porta aberta para afugentar as moscas. Se você estiver em um churrasco ao ar livre, mantenha as portas e janelas fechadas. Recolha o cocô de seu animal de estimação. Se você tem um gato e a caixa de areia estiver em sua sala ou em casa, recolha-a pelo menos uma vez por dia e jogue fora os restos em uma lixeira ou lata de lixo ao ar. Livre para afastar as moscas de sua casa. Se você tem um cachorro, jogue fora o cocô dele em um recipiente fechado e, de preferência, fora de sua casa. Tente impedir o cachorro de fazer cocô no quintal, pois isso atrairá moscas. Feche bem suas latas de lixo. Verifique se as tampas estão bem colocadas nas latas de lixo em seu quarto. Coloque uma sacola nas latas de lixo para impedir que restos caiam dentro dela sem que você veja. Jogue fora qualquer água sobrando no seu quarto. Moscas adoram umidade. Evite deixar poças de água no seu quarto depois de tomar um banho ou roupas de academia molhadas. Jogadas em uma pilha no seu chão. Não deixe recipientes abertos ou água derramada sem limpar. Tomando medidas preventivas. Procure vazamentos em sua casa. Vedar sua sala ajudará você a economizar energia e manter as moscas longe. Verifique o descascamento da tinta e a calafetagem ao redor de suas janelas e portas para descobrir se há algum vazamento e substitua o que for necessário. Verifique se há vazamentos em quaisquer entradas de tubos. Bem como em seu aparelho de ar condicionado. Preencha as lacunas que você encontrar com uma lata de espuma expansível. Substitua as telas quebradas nas janelas ou portas. Procure furos ou rasgos em suas telas. Mesmo pequenos. Eles ainda podem ser grandes o suficiente para permitir a entrada de moscas. Substitua as ou cubra-as com fita para uma solução temporária e veja a diferença que isso faz. Não deve haver espaço algum para as moscas passarem. Use plantas ou ervas para repelir as moscas. Há muitas ervas e plantas que repelem as moscas. Então considere a criação de um mini jardim em seu quarto e veja o quanto ele espanta insetos. Aqui estão algumas plantas e ervas que o ajudarão a manter as moscas longe. Manjericão. Crie uma planta de manjericão do lado de fora. Perto de seu quarto. E veja as moscas do lado de fora. Ele não só deterá as moscas. Mas impedirá também os mosquitos. Além de ser um excelente tempero. Folha de louro. Você pode cultivá-lo do lado de fora durante o verão. Mas deve trazer a planta para dentro de casa durante o inverno para espantar as moscas. Você também pode colocar uma tigela de folhas de louro secas no seu quarto para afastar as moscas. Lavanda. O cheiro delicioso da lavanda assustará as moscas. Você pode moê-la em pó e polvilha-la sobre sua mobília. Cultiva-la em um recipiente ou em sua horta. Hortelã. Coloque uma planta de hortelã em seu quarto e espante pulgas. Formigas e moscas. Tanazia. A tanazia é uma outra erva que é conhecida por repelir moscas. Formigas. Pulgas e outros insetos. Tenha um cachorro. Cachorros não são apenas bonitos e adoráveis. Mas eles adoram comer moscas. Em resumo. Cães são só alegria para você e para sua casa. Tenha um gato. Gatos são fofinhos. Bonitos e eles adoram caçar diversas pragas. Um bônus. Gatos lutando contra moscas é algo absolutamente adorável. Tchau.